Tem quatro processos, 48.500, 54.00, 2015, 91. Reajuste de tarifário nº de 2016 da Companhia Paulista de Força e Luz, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016. Diretor relator, doutor Reis Barros. A CBFL Paulista é concessionária de suporto distribuição da energia elétrica e atende cerca de 4,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 9,3 bilhões. No processo tarifário de 2015, o índice de reajuste tarifário anual foi de 41,45%, sendo 37,31% referente ao reajuste tarifário econômico e 4,14% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução 1871-2015. A superintendência de gestão tarifária, através da nota técnica 77, em 31 de março de 2016, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da CBFL Paulista. Em 31, a SGT encaminhou a correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CBFL Paulista as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que essa resolução aprovou a revisão do módulo 3,1, 8,2 e 10,2 do projeto. A Procuradoria Federal, Daniel, reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. O reajuste tarifário anual da CBFL conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,75%, sendo 6,56% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 8,23% em média aos consumidores conectados em baixa tensão. No gráfico 1, nós apresentamos os principais componentes que levaram isso a ser feito médio consumidor. Os encargos setoriais tiveram uma variação negativa de 1,36%, o custo da transmissão negativo de 0,48%, o custo de aquisição de energia também negativo de 0,30%, na distribuição 1,78% e o que realmente representou um valor considerável foi os componentes financeiros, que chegou a um patamar de 10,17%. A retirada dos financeiros dos países anteriores levou a um valor negativo de 2,34%. Quando fazemos a composição de todos esses custos e essas parcelas envolvidas, chegamos a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 7,55%. Na tabela 2, são detalhados os itens que levaram ao efeito médio. Primeiro, parcela A, considerando os encargos de transmissão e energia, isso teve uma variação negativa de 2,51%. Os encargos setoriais também negativos de 5,07%, o custo da transmissão também negativo de 8,51%, tal sorte que o custo de aquisição da energia, incluindo o Proinfa, também negativo de 0,51%, o total da parcela B representou uma variação de 10,03%. Quando consideramos as componentes financeiras, o componente financeiro aqui, eu destacaria, e seja em processamento, 8,71%, isso de encargos setoriais de neutralidade, mais 3,95%, os demais componentes são valores considerados negativos, isso levou a um efeito médio de retirada do componente financeiro também negativo, de 2,34%, quando fazemos a composição com o valor da URT, e o efeito componente do processo atual, levaria ao efeito médio a ser percebido, conforme já citado, de 7,55%. A parcela A representou 80,49% dos custos da concessionária, e com a redução dos custos, representou 2,06%, isso na composição de reajustar de faro ajustado para os custos acrescidos na RTE. Esse valor total dos encargos reduziu a 5,07%, em comparação com os valores do reajuste do período anterior. Isso correspondeu a um efeito médio de tarifário de menos 36%. E aí destaca-se, principalmente, com relação à redução do orçamento CDE a uso, através das resoluções 2 a 18, e também levou ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,04%. No gráfico 2, nós apresentamos o efeito por modalidade de aquisição de energia. E aí são os principais contratos, na sua grande maioria negativo, eu destacaria o positivo a energia nova, com o contrato por disponibilidade, com 1,42%. O destaque também para Madeira e Belo Monte, o valor positivo, o bilateral de 1,25% e cotas de 1,92%. Isso tudo levou a um valor negativo, quando nós fazemos a composição de todos esses custos, de 0,3%. Essa tabela reflete o gráfico anterior, onde nós relacionamos os tipos de contratos, o montante de energia e os custos associados, que levaria a variação final de 0,7%. Com relação à parcela B, representou 19,53% dos custos da concessionária, e seu incremento corresponde a 1,68% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E no caso da Márcio de 2015, foi considerado o valor do GPM de 11,66%, quando subtraído do fator X de 1,50%. Deu componente X, nós consideramos o valor dos componentes P e T, o P e D e T, esse P e D corresponde a 1,25% e o fator T, 0,0% respectivamente. E no caso da CPFL, quando nós consideramos o fator X, que é a diferença do fator X menos o GPM, isso considerou na parcela uma atualização da parcela B de 10,6%. O gráfico 3 e o gráfico 4 apresentam os principais custos da concessionária. Eu vou direto ao 4, para nós é mais representativo, porque considera os custos totais, inclusive por encargo de tributos. No caso da distribuidora, o custo da distribuição representou 14,7%, o custo da energia, 36%, custo da transmissão, 3,3%, encargo 21,15% e tributo 24,16%. Portanto, eu pontuo mais uma vez, os encargos e tributos representam valores superiores ao valor do serviço efetivamente realizado pela concessionária. Com relação aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, na CVA dos índices da parcelar e também os encargos do serviço do sistema, isso representa um repasso negativo de 86,459,165,75 reais. Com relação ao CVA, o custo da equilíbrio, isso representou um repasso de 804,147,023,44 reais. A SGT ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas do repasso da conta-bandeira, que foi deduzida o total apurado da CVA-Energida, CVA-SRR, contribuiu para que a tarifa do CPSL Paulusco não sofresse um aumento adicional médio de 9,27%. Portanto, isso mostra a eficácia da decisão tomada da inclusão das bandeiras. Isso foi pago ao longo do período, com uma sinalização econômica importante para o consumidor. Ainda com relação ao voto anterior, nós destacamos aí aquela decisão judicial em favor, ainda em caráter eliminado, a BRASI, isso levou a repercutir também nos valores da tarifa, da concessionária, e esse valor já se foi considerado e representou, no caso da CPSL Paulista, com valor apurado em relação ao período de 3 de 7 de 2015 a 7 de 4 de 2016, foi da ordem de 57.139.418,32 reais. Esse componente deverá ser alocado apenas ao de mais consumidor da descuidora e não deverá incidir sobre os associados da BRAD. E, no mesmo sentido, uma parcela da CVA-CDE em processamento deverá ser segregada, pois refere-se ao custo da parcela controversa pela eliminada da BRASI e não deve ser alocado para estes consumidores, mas somente para os demais. Este montante representa esse valor de R$ 132.198.498,12. Então, a tabela 4 apresenta os componentes financeiros já citados e ele representou uma variação de 10,17%. Da mesma forma que do item anterior, nós apresentamos uma evolução da tarifa B, essa evolução corresponde de 2007 a 2016, e também, ao fazermos uma comparação com a trajetória da variação do IGPM e da variação do IPCA, nós constatamos uma variação bem abaixo dos valores corrigidos. Portanto, o comportamento de reajustar, de fato, tem se mantido em patamar inferior ao dos correspondentes variações de GPM e IPCA. Com relação à CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras na competência de agro de 2016 e agro de 2017 será de R$ 29.527.658,49. E aí, já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2015 e março de 2016, e os efeitos do espaço 784 de 2016, no qual a diretoria concedeu provimento parcial aos recursos interpostos pela distribuidora contra o reajuste tarifário de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.005.400.0015.91, o voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL paulista, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,55%, sendo 6,56% para os consumidores em alta tensão e 8,23% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição, TUSI, as tarifas de energia elétrica, TE, aplicadas aos consumidores e usuários da CPFL paulista, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como de mais instalações de transmissão, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, homologar em valor mensal de recursos da CDR, a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, aqui são comentários, os três processos com esse da CPFL paulista, nós estamos deliberando o IRT, como foi explicado, ele tem um comportamento bem alinhado com o que tem sido por nós sinalizado, que o reajuste, apesar do efeito dos componentes financeiros, como já foi destacado, ele ainda se situa abaixo da variação do IPCA e do IGPM. A bem da verdade, o IRT econômico, que é aquele que fica mais em regime na tarifa, ele variou de menos 0,29, foi o caso da CPFL paulista, a 4,90, que é a energia de Mato Grosso do Sul, quando agrega os componentes financeiros, que, como destacaram os relatores, em função dos processos que são deliberados mais no começo do ano, como ele carrega uma CVA do ano passado maior, negativa, e que ela está sendo compensada ao longo desse ano em função da redução dos encargos e da energia de Itaipu, para aquelas que têm energia de Itaipu no seu mix de compra, o financeiro, então, tende a ser maior no começo do ano, deste ano, em comparação com o que está sendo retirado do ano anterior, então o financeiro é que, de alguma maneira, está contribuindo mais para esse IRT. e tende a ser reverter essa situação ao longo do ano, como regra geral. Claro, cada empresa tem a sua realidade. Então, nesse caso das três empresas, que variou, então, entre 7,55, para o efeito médio final para o consumidor, que é o caso da CPFL, a 8,60, que é a energia de Mato Grosso. Então, todas elas, portanto, situadas abaixo da variação tanto do IPCA como do IGPM. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Paulista, Companhia Paulista de Força e Luz, a vigorar a partir de 8 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,55%, sendo 6,56% para os consumidores conectados em alta tensão e 8,23% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicava aos consumidores e usuários da CPFL Paulista. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como DITS, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CPFL Paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item.